Oi gente, aqui é a Ana, se é o seu nome aqui no canal, seja muito bem-vindo, se você é de casa, senta aí, puxa uma cadeira, porque hoje é dia de resenha, mas assim, é a resenha. Hoje eu vim falar sobre o livro O Ceifador, do Neil Shusterman. Quem me acompanhou no Twitter viu que eu surtei, eu berrei, eu fiquei louca em cima desse livro, e hoje eu vim explicar porquê. Basicamente esse livro é uma distopia, que conta sobre um futuro distópico, em que a gente tem a cura pra todos, literalmente, todos os problemas da vida, inclusive a morte. Então, resumindo, todos os problemas sociais, políticos, ambientais e humanos foram resolvidos, as pessoas não ficam mais doentes, as pessoas não morrem, elas se regeneram de tempos em tempos, sistema político não existe mais. Esse universo aqui que a gente conhece, ele é gerido por uma inteligência superior. Não é a inteligência artificial que a gente tem agora, é um negócio super, mega, ultra evoluído, que se chama Nimbocúmulo. Então, é essa inteligência que governa e que rege todas as situações dessa realidade que a gente tá vivendo nesse livro. E aí, existem os ceifadores que, assim, resumindo, a missão deles é fazer o controle populacional. Porque, né, a população continua crescendo, continua se reproduzindo e ninguém tá morrendo. E nessa história, ser um ceifador não é uma coisa, assim, mal vista, não sei se é a palavra certa, mas, tipo assim, morrer nas mãos de um ceifador é uma honra, toda aquela coisa. Porque não existe mais crime, não existe nada disso. Então, eles são muito respeitados, são muito temidos, a gente vê no livro. E, resumindo, a história conta sobre a Sidra e sobre o Rowan, que são dois adolescentes. E eles são escolhidos pelo ceifador Faraday pra ser, pra estudarem, pra se tornar ceifadores. Só que apenas um deles vai conseguir passar dessa fase e virar, de fato, um ceifador. E essa história, assim, ela me amarrou de cabo a rabo. Eu, assim, por se tratar de temas tão sérios e tão pesados, esse livro traz uma reflexão espetacular. Ele me fez, assim, eu terminei esse livro, eu sentei na minha cama, eu fiquei meia hora só refletindo o que eu tinha acabado de ler. Foi absurdo, foi perfeito, foi incrível. Foi uma experiência incrível de leitura. E o que eu achei mais incrível é que o Neil Shusterman, ele tem uma escrita que você tá virando as páginas e aí você vê que você tá no final, você nem se toca se você chegou no final, sabe? E é uma escrita diferente de tudo que eu já li, sabe? Eu tava muito acostumada com aquela coisa dos capítulos mais longos, de passagem de tempo muito lenta. Mas, nesse caso, é um negócio muito sutil. A escrita, eu acho que a escrita dele fez, assim, metade do trabalho nessa história, sabe? Não que a história seja ruim, pelo contrário, é uma história perfeita. E eu adorei tudo nesse livro, eu adorei tudo. A história inteira me deixou chocada, me deixou impressionada, me fez refletir sobre temas infinitos. E o que eu mais gostei, bem honestamente, é que dentro desse livro, cada capítulo é iniciado com uma passagem de um diário de algum ceifador. E tem um ceifador específico aqui, que é a ceifadora Curry, eu ia falar Curry, gente, Curry é tempero. Ceifadora Curry, da Marie Curry, que foi a que descobriu a radiação, enfim. Eu acho que é isso, né, gente? Se não for, me desculpem. Sair da escola já faz uns cinco anos. Tem uns relatos do diário dela e ela traz uma reflexão muito incrível a respeito de tudo. E esse livro se desenrola, ele não fica só nessa competiçãozinha entre o Rowan e a Sidra, sabe? Ele tem toda uma história por trás, ele tem um debate entre os ceifadores, ele tem uma questão política entre os ceifadores. Então, assim, tem muita discussão que é abordada nesse livro. E de um jeito tão sutil, sério, esse livro, eu classifico ele como super leve. Assim, leve no sentido da leitura, não dos assuntos. Porque esse livro mostra morte, esse livro mostra desgraça. Então, assim, ele é pesado em certo nível, mas ele também é muito leve. O ritmo de leitura é muito leve, sabe? Então, eu recomendo esse livro, assim, sem sombra de dúvidas. Se você tá procurando por uma distopia diferente, alguma coisa que te faça refletir, vai pra o ceifador, porque não tem erro e eu não vejo a hora de ler o próximo. Só que ele tá, assim, o olho da cara. Eu vou ver de onde que eu vou arrancar dinheiro pra comprar a continuação, porque eu preciso. Eu preciso, porque a história se desenrola de um jeito e a gente tá acompanhando os personagens que, a partir de um momento, eles começam a... a história deles começa a divergir. É, porque divergente é pra fora e convergente é, tá certo. Física. Enfim, a história deles começa a divergir em certo ponto da história. Então, a gente tá tendo a narração dos dois. Então, assim, é tudo, sabe? E, sério, não tem erro essa história. Eu tô impressionada até agora com esse livro. Já faz uns 15, 20 dias que eu li. E eu tô muito chocada. Eu tô realmente muito chocada. É... Uma das melhores leituras do ano, com certeza. Eu fiquei muito surpresa com essa história. E eu não vejo a hora de poder falar com spoiler com vocês. A minha câmera me sacaneou, então eu vou ter que terminar esse vídeo com o meu celular. Então, se você não leu esse livro, tem interesse em ler. Tem o link na minha descrição aqui pra você comprar, como o link da Amazon. Eu ganho uma pequena porcentagem em cima. Você não paga nada além disso. Inclusive, você ajuda o canal a crescer. Então, são dois pontos positivos. Então, vamos pra parte com spoilers. Porque eu preciso surtar a respeito desse livro. Primeiro de tudo. Citra e Rowan. Meu casal. Meu tudo. Gente, eu fiquei muito chocada com o rumo que esse livro tomou. Primeiro eu fiquei muito chocada quando o ceifador Faraday morre. Morre, né? Porque depois de isso, a veridade morreu. Enfim. Primeiro isso. E depois eu fiquei muito chocada com quem que assume o lugar de... De... Professor. Não é bem professor o nome, a palavra. Mestre. Enfim. Pessoa que tá ensinando eles. Eu fiquei muito chocada com aquele outro ceifador escroto lá que fica com o Rowan. Mas a gente também percebe o desenvolvimento, assim, desgramado do Rowan. A gente percebe tudo a respeito do desenvolvimento dele. Tanto pessoal quanto físico. Então, eu amei o desenvolvimento do Rowan. Eu fiquei muito, muito, muito chocada. Porque eu acho que a gente sente o maior baque com ele, né? Porque ele tá sendo treinado por aquele outro ceifador que é completamente diferente do ceifador Faraday. Então, eu fiquei muito chocada com o rumo que esse livro tomou. Principalmente depois que a Citra foge. Ela dada como culpada pelo assassinato do Faraday. Faraday. E, gente, eu fiquei muito chocada. Eu não esperava nada disso. Dessas cenas, assim, sabe? Dela fugindo e aí encontrando outros ceifadores de outros países. Eu achei genial. Eu achei perfeito. E, enfim, eu não vejo a hora de ler a continuação. Então, eu esperava, sim, romance. Óbvio que eu esperava romance da Citra com o Rowan. Mas eu entendo por que a gente não teve muito disso, sabe? É um livro inicial, né? Então, eu acho que fez sentido não ter tanto. E, gente, o final desse negócio. Quando a Citra ganha lá o negócio. E aí, o Rowan... Ai, meu Deus do céu. Ele vai por aí matando outro ceifador. Gente, eu tô muito chocada com o final desse livro. Eu não esperava nada do que esse final entrega, sabe? Então, eu me apaixonei pela ceifadora Curry. Eu me apaixonei pela ceifadora que fica com a Citra. Eu não vou nem falar o sobrenome dela. Porque eu fico falando Curry como se fosse alimento. Então, tipo assim, pra mim não funciona, sabe? Enfim, eu me apaixonei por ela. Eu me apaixonei por todos os capítulos em que ela iniciava com a passagem do diário dela. Eu acho que ela traz uma reflexão muito, muito, muito importante pra história. Eu acho que se não tivesse esses capítulos iniciais. Essas passagens iniciais antes de cada capítulo. Eu acho que ficaria mais vazia a história, sabe? E eu fiquei muito chocada com o método de cada um pra ceifar, sabe? O, obviamente, que o Faraday tem um. A Curry tem outra. Aquele outro lá que eu esqueci o sobrenome dele também. Então, eu achei genial que cada um pode meio que escolher o estilo, né? Absurdo falar desse tipo, né? Estilo de matança. Mas eu achei incrível o jeito que isso é desenvolvido. E eu fiquei mais chocada ainda com a questão do que a ceifadora que tá ensinando a Citra. Ela já teve um envolvimento romântico com o ceifador Faraday. Então, assim, eu fiquei muito chocada também. Eu não esperava esse tipo de informação nesse livro. E eu amei. Eu fiquei apaixonada. Eu amei. Sério, essa história pra mim... Sério, eu amei muito essa história, gente. Eu não lembro de negócio agora. Então, eu posso estar errada no que eu tô falando. Mas ceifadores não podem ficar juntos, né? Por isso que eles não ficaram juntos. Então, a Citra e o Rowan... Quer dizer, não que o Rowan seja um ceifador, né? A gente tem que lembrar disso depois daquele final lá. E eu amei. Eu amei a matança que teve. Porque eu amei o fato dele ter metido a faca em todo mundo. Todas as pessoas escrotas que estavam treinando ele lá. Eu achei genial, assim. Eu não esperava, assim... Esse tipo de ação dele. Eu achei que isso ia acontecer, mas de uma outra maneira. Eu não sei explicar. Mas eu amei o desenvolvimento do Rowan. Eu acho que foi o que eu mais fiquei impressionada. E eu quero ver muito mais desenvolvimento dele no próximo livro. E eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de ver a continuação desse livro. Eu preciso muito terminar essa trilogia. Porque... O gancho... Ele é muito sutil também. Junto com a escrita do autor. Eu acho que ele entrega esse gancho na história. De um jeito muito sutil. Que aí, quando você vê, você tá, tipo assim... Salivando pro próximo livro. E você nem, tipo... Tinha percebido que você tinha gostado tanto, sabe? Gente, sem condições pra esse livro. Eu não sei... O que vai ser da minha vida enquanto eu não terminar essa trilogia, sabe? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo. E me conta o que você achou desse livro. Porque... Porque sim! Tá bom? Então é isso. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.